Bem-vindos, nação rubro-negra, ao canal de notícias do Flamengo. Antes de mergulharmos nas últimas atualizações, peço que se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perderem nenhum detalhe. Agora, preparem-se, pois as últimas notícias vêm carregadas de suspense. Acabamos de receber uma informação crucial, Gabigol recebeu uma proposta oficial do Internacional, e os rumores sobre sua saída do Flamengo estão se intensificando. O candidato à presidência do Internacional, Roberto Melo, almeja contar com a presença do artilheiro no Beira-Rio. O Internacional, que passará por eleições no próximo fim de semana, está de olho em craques do Flamengo para reforçar sua equipe. Roberto Melo, em uma entrevista ao jornalista Fabiano Baldasso, revelou ter feito uma proposta por Gabigol, somando-se às negociações já anunciadas com Everton Ribeiro e Claudinho do Zenit, além do interesse em Rafael Santos Borré, atacante colombiano do Entraste Frankfurt conhecido pelo Flamengo. A informação sobre a proposta a Gabigol foi divulgada pelo portal A Zero Hora, um dos principais veículos do Rio Grande do Sul. Melo destacou, dirigentes do Internacional têm que pensar grande. Eu vou pensar muito grande. A nossa gestão vai pensar muito grande. A situação levanta dúvidas sobre o futuro de Gabigol no Mengão. Com o contrato vigente até dezembro de 2024, o atacante está em processo de recuperação após cirurgia, ficando fora do último confronto contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro. A renovação entre Flamengo e Gabigol está em suspenso, e a decisão do presidente Landin de não renovar um ano antes do vencimento, como noticiado por Mauro César, adiciona mais um elemento intrigante a essa trama. Agora, a pergunta que ecoa na mente de toda a torcida do Flamengo é, Gabigol está de saída? Como será a reação da nação rubro-negra diante desses desenvolvimentos? Fiquem ligados para mais informações e análises aqui no canal. Acompanhem de perto e compartilhem suas opiniões nos comentários. O suspense continua, e juntos vivenciaremos cada capítulo desta emocionante história.